É humanamente impossível manter o comércio fechado até maio. O Brasil não é Estados Unidos e Europa que pode ter esse luxo de manter os comércios fechados. Então, de forma ordeira, pensada, estudada aqui na nossa equipe de combate ao coronavírus, nós discutimos muito esse final de semana. Então, a partir de quarta-feira, eu estou assinando o decreto de hoje para amanhã, amanhã é feriado. O comércio vai voltar a funcionar no que estiver estipulado no decreto, que a maioria aqui ainda não está especificada. Mas pedi para você, comerciante, muita atenção, muita cautela. Vai ter uma equipe de mais de 100 pessoas do governo fiscalizando as ruas, com o colete padronizado. Então, a máscara já é obrigatória no estado de Minas Gerais. Ah, o prefeito está obrigando a usar máscara, mas a pessoa não tem como comprar máscara. Até pedi que viesse essa pessoa aqui hoje. Eu vou mandar comprar mais de 100 mil máscaras para as comunidades de periferia. Então, os postos médicos estão recebendo a máscara. Mas uma máscara, para quem não pode comprar, ele pode fazer em casa. Você corta uma camisa velha, põe lá uma gominha e a máscara está pronta. Pedi para fazer um vídeo de manhã, eu vou falar que um profissional que faça isso. Eu pedi que viesse hoje. É muito sério, gente. A pandemia não passou. Existem muitas dúvidas ainda. Mas, então, de forma hordeira, de gradativa, o comércio de Inês está a partir do dia 22, vai voltar a funcionar. E contar com você, comerciante, a CDL que esteve comigo hoje, a Guarda Municipal. Eu estou colocando um batalhão na rua para ajudar a fiscalizar nesse sentido. Para as lojas que reabrirem, é obrigatório. A equipe da loja está usando a máscara. Não deixar a aglomeração. O cliente que entrar na loja tem que estar também usando a máscara. E você, cidadão e vence. Fazer o uso da máscara. A prefeitura também vai voltar a funcionar de forma gradativa. Aqueles setores que não estavam totalmente na ativa. Com o uso da máscara para as pessoas. Eu não estou usando a máscara agora por causa da gravação do vídeo. Mas, no dia a dia, já estou usando. Então, essa é a nossa palavra. Estou assinando um decreto que fala sobre a regularização do comércio. As igrejas também, em tempos religiosos, tiveram reunião comigo hoje. Vão estar voltando de forma gradativa. Sem grandes aglomerações nos cultos, nas minhas, quando tiverem. Também sendo obrigatório o uso do álcool em gel, da máscara, é isso. Tenho fé que juntos nós vamos vencer essa guerra. Porém, a guerra ainda não acabou. Não podemos cochilar. E eu conto com vocês para que Neves saia mais uma vez na frente. Nessa luta contra o coronavírus. No mais, é isso. Para quem vai estar de feriado amanhã, que não é o meu caso, para trabalhar. Um bom feriado amanhã. E na quarta-feira retornamos aí. Já com a cidade com caráter normal. Então, boa noite. Obrigada pela audiência de hoje. Mais de mil pessoas ao vivo, prefeito. Que bom, que bacana. A gente tem a sua audiência hoje. E até a próxima semana com mais uma live frente a frente com o prefeito Nino Martins. Pensei. Boa noite. Sembra abençoada a todos aí. Forte abraço. Tamo junto.